Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos saber como foi o último capítulo de Carinha de Anjo mexicana. Carinha de Anjo está prestes a chegar ao fim no SBT. A versão brasileira será substituída por As Aventuras de Poliana. O último capítulo da trama promete grandes surpresas para o público, sabendo que a atual produção é uma versão de Carita de Anjo, reproduzida em 2001, com 175 capítulos. A novela chegou a ser exibida no SBT conquistando bons índices de audiência. A pergunta que fica é, será que a emissora de Silvio Santos vai encerrar a história do mesmo jeito que a mexicana? Por enquanto não sabemos, mas podemos adiantar como foi o último capítulo de Carinha de Anjo mexicana. No último capítulo da versão mexicana, a vilã da novela infantil, Cassandra, se redime. O ponto alto do encerramento da história é a celebração da primeira comunhão de Dulce Maria. Mas antes do feliz para sempre, Cassandra e Saturno sequestram Dulce Maria e fogem com a menina de helicóptero. Inocente, a menina pensa que eles a estão levando para uma praia. Durante o trajeto, Saturno cai do helicóptero e morre. Enquanto isso, Cecília, Gabriel e a reverenda rezam por Dulce. Tudo acaba bem, mas Cassandra é internada e rejeita o pai e o tratamento. Dulce Maria, por sua vez, com toda a sua fé, ora para que ela seja curada. E assim acontece. Cassandra aparece na festa da primeira comunhão de Dulce Maria. E é uma das coisas mais fofas possíveis, com Dulce Maria toda envolvida com seus pecados e sua confissão. O tratamento de Cassandra é acompanhado e tudo acontece depressa demais. A Cassandra está no hospital para apertar o parafuso dela, que está meio frouxo. Diferente de Regina, e cumpre-se de um resgate, que vai internada e termina o último capítulo fugindo. Aconselhada por Angélica, sua mãe, Dulce Maria vai ao hospital psiquiátrico, com a intenção de mostrar a Cassandra a foto de sua mãe. Vendo a fotografia de Lorena, o doutor Montemaior reconhece-a dizendo que a doença de Cassandra vem de sua infância. Mais tarde, ela mostra à jovem um vídeo em que ela vê claramente o imenso amor que sua mãe sentia por ela, e informa que Dulce Maria ofereceu sua primeira comunhão para que ela fosse curada. Cassandra se arrepende e quer mudar para receber todo o amor que os outros lhe dão. Dulce Maria faz sua primeira comunhão na presença de seus entes queridos, inclusive de sua mãe Angélica. Durante a festa, Cassandra chega com Montemaior. A jovem pede perdão a Noé, Estefânia e Dulce Maria, que abraçam a encantada. Todos agradecem a Deus pela gentileza da pequena Dulce Maria. Luciano agradece por ter lhe dado uma filha tão boa como Dulce. O mesmo faz Cecília. A cena final é marcada por um abraço entre Dulce Maria, Cecília e Luciano. E aí pessoal, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. Conheçam o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.